Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, nós estamos iniciando aqui, são 9 horas e 26 minutos, dia 30 de março de 2020. Eu estou olhando aqui o dólar futuro fazer um possível trap, eu vou fazer uma venda. Eu já fiz uma pequena operação no início do dia que foi um stop. Eu tive uma posição exatamente quando eu vou pegar essa máxima aqui, eu estou usando 8R dentro do dólar e acabei sendo estopado quando realmente perdeu a mínima desse candle. Agora isso está se formando aqui, é um trap, na minha opinião. Eu vou iniciar uma venda assim que perder essa mínima, assim que abrir a próxima caixa do box. Com o alvo sendo no mínimo voltar para essa região de fundo aqui. A gente está olhando aqui o índice futuro, o índice futuro não deu uma boa oportunidade para mim no início do dia. Não teve nenhuma oportunidade muito clara de entrada. Eu tenho que recarar, tenho que retestar a média maior de 80 que está aqui. O stochastic ainda está bastante sobrecomprado aqui. Eu já estou puxando o meu stop para a mínima desse candle porque eu estou entendendo que o mercado está muito próximo de exigir uma zona de resistência importante, que é a média maior de 80 no gráfico de 10 minutos que está caindo. O stochastic já está bastante sobrecomprado no 10 minutos. Aqui tem uma barra meio ignorada que eu poderia até tomar uma pequena posição aqui. 5 contratos aqui. Stopzinho nessa mínima. Só que isso é um time frame muito curto. O mercado já não está mais ágil o suficiente para operar no gráfico de 1 minuto. Eu já estou indo para 2 minutos agora, já parei de usar 1 minuto, 1 minuto. Foi só naquela época mais maluca que o mercado estava apresentando. Agora já estou tendo um nível bem mais moderado. A gente vê que basicamente o mercado está evoluindo. Deixa eu só colocar aqui. Com o VVAP virado para cima, as médias móveis também estão viradas para cima. Média maior de 4, 17, 34, 80. No 2 minutos estão viradas para cima. Mas estão indo atingir essa zona de resistência que está aqui. O dólar, por enquanto, fez que ia bater no trap. Fez que ia formar um trap, mas não formou. Para formar o trap, ele tem que perder a mínima desse candle. Coisa que ainda não fez. Onde esse futuro começa a chegar perto da média móvel de resistência agora. É possível, tá? Possível que ele esteja pensando em voltar para cá. É possível. Mas eu não vou segurar a operação até aqui. Eu vou realmente realizar na média móvel, que é o meu alvo. Quando bater ali, eu procuro por um outro ponto de entrada que eventualmente venha a aparecer. Nesse momento, eu estou esperando um pouquinho para recuperar esse loss que eu estou. Eu estou até o momento com 200 e poucos reais de prejuízo. Logo na abertura do dia. Entendo também que eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia puxar metade do meu alvo para essa zona aqui. Porque uma vez que eu tenha entendido que esse aqui é o objetivo do mercado, voltar para a máxima de ontem. Isso pode fazer sentido ser parte da minha operação e parte do meu alvo. Qualquer sinal de inversão no meio do caminho, eu saio antes. Acho que o mercado tem que retestar a máxima de ontem. De ontem não. É, de sexta, melhor dizendo. E nesse caso, seria aqui em cima. Mas olha como o estocástico já está sobrecomprado aqui. 60 minutos não nos ajuda muito. 60 minutos realmente está virado para cima o estocástico lento, indicando compra para as próximas horas. Então, isso me oferece realmente um viés mais comprador para as próximas horas, para o futuro. E o dólar está indo. Realmente o dólar está indo. Eu tenho uma estratégia rápida de entrada no dólar, mas aqui eu não tenho um bom ponto. Então, eu tenho que esperar. Eu entendo que o dólar pode ter construído um máximo de bandeira aqui. E rompeu. Eu tinha feito a compra, mas acabei sendo estopado. O estalto está muito curto, infelizmente. Então, assim, para mim, esse futuro, por enquanto, no 60 minutos é comprador. No 10 minutos, podemos ter alguma correção. Que é o que a gente está vendo aí. Agora, ele vai acionar, inclusive, o stop. Daqui a pouco. Podia ter realizado parcial, não é? Podia ter realizado parcial. Se perder essa mínima, eu estou fora. Na verdade, perdendo a abertura do que ano anterior, eu estou fora. Faltam 4 minutos para esse que é um terminal. É? Não é? Não é? Não é? Podia ter realizado parcial. VVAP subindo no 10 minutos, VVAP subindo no 2 minutos, Médios móveis subindo no 2 minutos, barra única vermelha ignorada sendo formada no 2 minutos, eu poderia inclusive cogitar aqui uma entrada na ruptura dessa barra para cima se rompermos, isso agrega o alvo aqui ó, está muito perto de romper essa barra vermelha ignorada aqui ó, eu não romper essa máxima aqui, todo mundo que vendeu nesse candle vai se arrepender de ter vendido, o mercado pode dar mais uma perninha de alta que me levaria até perto de 74,565, é um ponto plausível de entrada sim, mas o meu stop deve continuar abaixo essa mínima e se perdo essa mínima estou fora do mercado, porque o estocástico lento no 10 minutos está sendo comprado e o média móvel de 80 está caindo no 10 minutos, indicando que pode haver uma certa pressão de venda acontecendo nessa região, olha o que está acontecendo ali ó, entrou o vendedor perto da abertura dessa barra aqui, chegou perto dessa abertura aqui, entrou venda e empurrou o mercado para baixo, vamos ver agora ó, acabou batendo no meu stop, estou estopado e estou fora do mercado, muito bem, o mercado agora está fazendo aquilo que eu chamo de squeeze, o que é um squeeze? a gente tem basicamente a média móvel de 80 caindo, a média móvel de 17,4 e 34 subindo, e os preços estão envelopados no meio dessa situação, aqui é péssimo de operar, aqui é muito ruim de operar, aqui tu não tem nenhuma força dominante muito importante, então trabalhar aqui realmente é extremamente perigoso, a chance de queimar os dedos é muito grande, a gente deve tentar trabalhar sempre quando o mercado apresenta o que? o mercado está realmente nessa situação aqui ó, com todas as médias apontando para baixo, aqui é um bom ponto de operar, ou eventualmente com todos os preços acima das médias, aqui é um bom ponto de operar, o mercado está bem direcional, não é o caso agora, o mercado agora está em uma zona bem complicada de ser operado, ele entrou em uma zona turbulenta, podemos por assim dizer, e se fechar assim, dessa forma, eu posso considerar inclusive, uma venda, na perda dessa mínima, com o meu stop acima dessa máxima, estamos falando de 400 pontos de stop, para buscar a mínima do dia, faltam 48 segundos para esse aqui não terminar, então eu poderia trabalhar, por exemplo, estou com um risco de 400 reais aqui, aqui, eu colocaria uma venda aqui, meu stop acima dessa máxima, e o meu alvo seria voltar para cá ó, para a mínima do dia. Então aqui, esse vai ser o meu projeto, meu planejamento aqui, já que o estocástico lento no 10 minutos está sobrecomprado, não é uma venda perfeita, não é uma venda perfeita, porque o 60 minutos está comprador, o 60 minutos está comprador, então é uma venda média, eu diria. Nem muito boa, nem muito ruim, média. Se o 60 minutos estivesse vendedor, seria uma compra muito boa, seria uma venda muito boa. Vai dar venda agora? Vai dar venda agora? Vamos ver se vai dar venda. Vamos ver se vai dar venda. Vamos ver se vai dar venda. Não deu a venda. Pelo menos não até agora. Vamos ver se vai dar venda. Vamos ver se vai dar venda. Vamos ver se vai dar venda. O mercado segue numa região complicada de ser operada, não é uma zona fácil de operar aqui. Às vezes, o melhor que a gente pode fazer quando estamos numa zona fácil é não fazer nada. Vai ter que estar bem entre as médias. E o estocástico lento no 60 apontando para cima e no 10 apontando para baixo. Eles estão discordando. Eles estão discordando. O que eu gostaria que acontecesse seria um recuo do estocástico lento no 10. Para daí virar para cima. Porque quando o estocástico lento no 10 estiver virado para cima e no 60 estiver virado para cima, aí é uma ótima compra. Aí a coisa fica bem tranquila. Não é o que a gente está vendo agora. Não é o que a gente está vendo agora. Por enquanto, nada a ser feito. Tem que esperar agora. Agora é uma questão de paciência. Paciência, paciência, paciência. Uma das principais características de um bom trader é a paciência. Tchau. Vamos ver se agora faltam 6 minutos Para esse candle terminar A partir do momento que acontecer Os últimos segundos De um candle sempre são importantes Para definição de para colar dele Notem que esse candle está terminando De uma maneira extremamente Estreita, o que significa Uma redução de volatilidade Isso pronuncia A possibilidade de nós iniciarmos Uma tendência no time frame menor Iniciarmos uma direção No time frame menor, que pode ser para cima Ou pode ser para baixo, ou para cada vai ser Mas se nós Perdermos aqui essa mínima Nós estaremos iniciando Um breve pivôzinho de baixo E daí eu vou entender isso daqui Como um sinal de reversão de tendência Isso aqui é contra os 60 minutos Eu sei Mas por isso que a minha venda está colocada aqui Faltam 5 minutos ainda Para esse candle iniciar um novo processo E é bem verdade Que se nós rompermos esta região Essa tendência que está iniciando na próxima barra de 10 minutos Poderia ser uma tendência de alta Então eu vou ficar atento aqui Para o lado que esse negócio se deslocar Esse candle estreito aqui Significa uma indecisão Este candle volátil aqui Significa uma indecisão entre os compradores que tentaram empurrar Os vendedores que tentaram segurar Depois os compradores tentaram segurar de novo E a gente termina novamente no empate técnico Dessa forma E olhando isso dessa maneira Eu entendo que o mercado possa estar realmente preparando Para fazer uma perna Para um dos lados A minha única dúvida no momento É se vai ser uma barra A próxima barra vai ser uma barra ampla De alta Ou se a próxima barra vai ser uma barra ampla de baixa Como o estocástico no 60 está sobrecomprado Como a gente está em cima de uma zona Que marcou uma boa parte da congestão do dia de sexta-feira Que é essa região que vocês estão vendo aqui Eu estou entendendo que nós estamos dentro de uma zona de congestão E dentro dessa zona de congestão Com resistência aqui E suporte aqui A gente ainda tem espaço até para subir um pouquinho mais E vir até aqui Para então daí se definir para que lado é que a gente vai Nós estamos no meio do retângulo Operar no meio desse retângulo realmente é bastante complicado Bem difícil mesmo Faltam três minutos Para esse quento informar Agora acionou a minha venda Acabou de acionar a minha venda Estocástico lento sobrecomprado Em cima de uma zona que eu entendo ser resistência Que é basicamente O preço que a gente ficou circulando ao longo do dia inteiro de ontem Então eu vendi aqui O meu alvo é realmente realizar Final da mínima do dia Se eu quisesse ser bem agressivo Eu poderia botar toda essa perna para baixo Trabalhando o alvo lá embaixo Aqui O gráfico diário Do futuro Terminou como um, dois, três de venda Na sexta-feira Com a máxima mais baixa que a máxima de quinta Se a gente perder essa região aqui Tem uma enorme probabilidade De nós voltarmos para a mínima Para a mínima da semana passada No diário Por isso que eu estou olhando isso aqui com muita atenção Podemos estar iniciando o processo de correção mais importante Aqui é o 60 minutos E aqui é o 10 minutos É bom ter essa visão em vários time frames Porque isso facilita muito a nossa visualização de como o mercado pode eventualmente estar desenhando as coisas Olha como o mercado realmente está construindo aquele movimento de baixa Que a gente tinha originalmente conversado Aquele pivô de baixa Mas agora tem comprador defendendo aqui O comprador defendendo 73,830 Bom, vocês vão ser corajosos ou não Vocês vão ser suficientemente fortes ou não Para travar o movimento de queda no mercado Agora o que eu quero que esteja feito? Eu quero que esteja feito um candle branco aqui Porque este candle branco são os compradores se apresentando Quando eles se apresentarem Eles vão colocar um stop abaixo da mínima do candle branco E daí se perder este candle branco eu bato na venda de novo Mas por enquanto não fez ainda O candle que eu queria Por enquanto está indo reto para baixo Em verdade o único trade efetivo aqui Correto tecnicamente Seria este aqui que está sendo feito agora Por quê? Porque nesta fase aqui eu não tinha compra Aqui eu não tinha compra Aqui eu não tinha compra Os outros trades que eu fiz no início do dia foram over trading Trades a mais que seria o ideal Agora a gente faz um, dois, três aqui Este um, dois, três agora está bem interessante A perda da mínima deste candle Eu poderia fazer mais venda inclusive Eu vou vender mais cinco contratos agora Com o stop acima desta máxima Com o alvo novamente a mínima do dia Esse mercado dessa forma como ele está se construindo Ele está realmente me mostrando que ele quer dar uma recuada O alvo deste 1, 2, 3 geralmente é essa amplitude para baixo Em 100 e em 161 Esses são os dois alvos desta apresentação 1, 2, 3 Máxima, massa mais alta, massa mais baixa Perdeu a mínima, aciona o movimento Stop idealmente pode ficar acima do candle 3 Mas idealmente fica acima do candle 2 E neste trade específico Eu estou arriscando então 550 reais Mais os 400 que eu tinha em risco Eu estou com um risco total de 900 reais Se eu for estopado em tudo Eu fico com 900 reais, vejo isso O meu risco máximo para operar Futuro num dia é 5 mil reais Esse é o meu risco máximo Agora espera Sim, a gente tem esse canal de alta aqui Em dois minutos Que me atrapalha bastante Diga essa passagem Bastante mesmo Olha como a média móvel está sustentando A média móvel é de 80 Sustentou os preços Isso também me atrapalha bastante Entrando compradores Isso não é ruim para mim na verdade Esses compradores que entraram agora Estão com seus stops abaixo dessa mínima Se essa mínima for perdida Isso vai empurrar o mercado para baixo Daí acelera o movimento para buscar meus alvos Isso me facilitará a vida inclusive A gente tem um micro canal Desenhado aqui A única coisa que não pode acontecer realmente para mim É a ruptura dessa região Se acontecer isso Daí eu estou em maus lençóis Aí eu vou ter que estopar toda a operação Vendido E aí eu vou ter um prejuízo E aí eu vou estar muito próximo de um prejuízo Olha aí Isso está ruim já Olha como os compradores estão definindo Os compradores se mostraram bem mais corajosos Que eu gostaria Faltam 38 segundos Para que esse quendo termine Eu não gostaria que ele tenha um nasce assim Os vendedores estão tentando forçar um pouco O movimento ideal para mim No próximo quendo Eu diria que a gente fizesse isso e voltasse para cá Não sei se a gente vai conseguir Faltam dois segundos para esse quendo terminar O ideal é que ele terminasse abaixo da retração de 50% dele Isso demonstraria fraqueza Não foi o que aconteceu Ele terminou acima Então isso demonstra a possibilidade de mais um quendo comprador Dentro do futuro Ainda assim o stop segue acima De 74,300 74,400 Vou colocar o stop no lugar certo Tudo aqui 74,425 Essa operação foi contra o primeiro movimento da manhã Por isso que eu estou sofrendo um pouco nela Mas eu não vejo ela como errada Eu vejo ela como correta tecnicamente Talvez o único erro dela Foi ter não levado em consideração 60 minutos Que está claramente comprador Esse é o principal erro dessa operação no momento Ainda assim eu entendo que a operação No time frame em 10 minutos ela está correta O que eu poderia fazer A média maior de 80 Aqui nos dois minutos Está sustentando os preços Impressionante Eu gostaria que essa região fosse perdida Porque isso automaticamente acionaria os topes todos comprados E aí empurraria o mercado rapidinho com o meu alvo Para isso eu preciso que o estocástico Ele entra no 2 e iria para baixo também Essa é a zona que os compradores estão defendendo 73,870 É uma briga aqui Compradores, vendedores, compradores Estão brigando Ninguém está definitivamente dominando o jogo O fato da média móvel de 17 Ter cortado acima da média móvel de 80 Ele é compradora Para isso é um time frame mais curto Isso é ruim para mim Tem que passar alguns minutos de calor Se esse 1,2,3 falhar Eu vou reverter para a compra Simples assim Porque Um sinal de venda Que falha É uma boa oportunidade de reverter a mão Porque vai acionar o stop de todo mundo que vendeu Assim que vai estar acionando o meu stop E aí automaticamente Nesse caso O meu stop será de 500 pontos E aí eu posso tomar Minha última operação do dia Que seria realmente reverter toda a minha posição Vendida para a posição comprada Colocando o stop abaixo dessa mínima Daí de tudo E aí colocando o meu alvo Na máxima de sexta-feira E aí se eu for estopado Nessa última operação do dia Aí acabou o meu dia Aí meu dia acabou Eu vou para o meu loss máximo Em torno de 3, 4 pilas por dia E acabou meus trades Se Se essa minha reversão For para o meu ganho Eu consigo finalizar o dia Com um empate honroso Não gostaria de esse candle aqui Isso aqui não é bom Isso aqui é sinal de que eu vou ser estopado Quando formo isso aqui Os compradores estão revertendo o voo São 9 horas e 54 minutos Deve entrar uma vista agora Isso vai virar para a compra E eu li errado aqui Essa minha leitura foi equivocada Porque apesar de a gente estar Sobrecomprado no 10 A gente está bastante sobrevendido no 60 Tem espaço para subir mais ainda Eu só não achei que a gente teria Força de compra suficientes Para fazer isso de cara Achei que a gente dá uma recuadinha Não foi o que aconteceu E esse canal de alta no 2 Eu não estava achando que ele ia ser tão forte Mas realmente está forte Aqui está sempre que eu vou ter E esse canal de alta no 2 aqui vai ter comprador defendendo na média móvel, depois na outra média móvel não seria de todo maluco da minha parte se eu decidisse reduzir um pouco minha exposição perto da média móvel, perto do ponto que eu fiz a pena venda se o tamanho da posição que eu estivesse estivesse assim muito, muito desconfortável consegui vendido não gosto de operar contra a média móvel de 20 60 eu não estou a favor, estou contra isso é ruim eu preciso só que os vendedores assumam um pouco mais de coragem na vida e não empurram a casa um pouquinho mais para baixo e os vendedores deixem de ser tão ambiciosos isso compra dois deixa de ser tão ambiciosos mas o cenário que eu tinha desenhado originalmente de ser um possível V15 rápido uma subida reta e uma queda reta já não existe mais esse Kendo aqui, esse engolfo de alta aqui, ele meio que invalidou um pouco o cenário faltam sete minutos, esse Kendo terminar assim isso vai ser um segundo um, dois, três e aí vai ser um topo duplo e daí eu vou ficar bem feliz se for um topo duplo fico bem feliz com a possibilidade realmente de a gente vir para cá a questão toda é que para ser um topo duplo essa região aqui tem que ser perdida essa zona aqui tem que ser perdida e a média móvel tem que ser perdida por enquanto a gente não fez isso ainda está bem longe de fazer isso ainda de qualquer maneira o meu stop está acima do topo duplo e se essa região for rompida eu reverto para compra inclusive mas eu precisaria que essa área aqui fosse pelada isso tudo em cima de um único sinal estocástico, né? média móvel de 80 mas tem mais compra do que eu gostaria de fato usualmente falando, o mercado não deveria ter feito esse movimento aqui isso aqui mostra que os compradores estão mais corajosos do que eu havia pensado originalmente alguns papéis do A Vista estão abrindo agora em terreno misto a gente está vendo aqui se abre um gap de alta WEG SAPESP, GRANDENES, TERGE NACIONAL o futuro está abrindo o A Vista está abrindo aos pouquinhos o diário o diário terminou sexta-feira bem deciso se perdermos a mínima de sexta a gente abre um viés bem baixista para o mercado vai ser um 2, 3 de venda dentro do diário empurraria o mercado para baixo e eu teria que estar atento nessas operações de venda no 60 a gente está indo indeciso para que lado que a gente quer ir média maior de 10 caindo 17 caindo média maior de 60 lateral no 10 minutos a gente começa a virar para baixo eu acho que isso aqui já é um topo duplo estabelecido por isso que eu estou operando dessa forma eu gostaria muito que a região de 73.625 fosse perdida para que eu pudesse fazer boas ficar vendido mais tranquilo ali mas vejam como a média móvel de 80 aqui no 2 minutos está sustentando os preços sustentou aqui, sustentou aqui, sustentou aqui, sustentou aqui se eu não me engano ele também é o VVAP vamos ver é, é o VVAP também VVAP o VVAP em amarelo isso complica realmente não é fácil para o mercado romper o VVAP para baixo ele não consegue fazer isso tão facilmente sigo vendido ainda levando calor se isso for um topo duplo como aparentemente começa a ficar cada vez mais visível isso o alvo desse topo duplo está em 73.186 eu poderia colocar o alvo de toda a operação aqui 73.186 e depois um ao final aqui na mínima do dia 72.870 isso eu queria que acontecesse isso eu quero que aconteça eu quero que a gente consiga fechar abaixo do VVAP abaixo da média móvel de 80 se a gente conseguir fazer isso os vendedores, os compradores começam a ficar com um pouco mais de medo começa a bater um pouco de calor nos compradores mas por enquanto ainda não aconteceu vejo que eles estão defendendo heroicamente a região vejo que essa sombra inferior aqui é ruim na verdade essas quatro sombras inferiores aqui são péssimas para mim mostra que os compradores estão tenazmente tenazmente defendendo 73.930 pontos com unhas e dentes dentes bem afiados vejo que essa passagem o VVAP tem sido sustentado aqui pelos compradores com essas sombras inferiores aqui produzidas eu preciso ou precisava pelo menos que esse quendo fechasse abaixo do VVAP não é o que aconteceu tudo bem seguimos ainda vendidos nesse momento eu começo a olhar se tem algum se tem algum one punch se formando a gente tem 3-3 formando um possível one punch gap de alta candle grande tá então eu vou procurar aqui por uma possível entrada a gente tem S-Keyer eu não gosto de operar one punch S-Keyer não teve por aqui desse S-Keyer 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 UAU 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 one punch importante S-Keyer 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 WEG S-Keyer S-Keyer Grandene Tá, nada demais Nada demais Ah, os compradores conseguiram Defender a região Isso dificulta um pouco mais A minha vida Ainda assim eu entendo como Um duplo topo Só que ele não foi rompido Para baixo ainda Já não é mais aquele Que anda estreito Que a gente estava esperando O mercado agora A operação começa a ficar no lucro Gostei do fechamento desse candle No 10 minutos Isso aqui é bem positivo para mim Porque agora fecha como um segundo 1, 2, 3 Candle vermelho E se perder essa mínima aqui Os compradores começam a jogar Para as cordas as suas compras E o mercado começa a empurrar para baixo Agora o avista está abrindo para o avistador Agora o avistador está abrindo para valer Idealmente não poderíamos mais romper essa máxima Se a gente romper essa máxima aqui Isso aqui vai ser um trap em cima do VVAP E aí o mercado ganha força na compra Então para mim agora o mercado tem que vir para baixo Tem que acelerar Vem Vem Eu vou botar umas setinhas aqui para mostrar para o mercado Onde é que ele tem que vir Ó Isso Isso Não Não A gente sabe que a gente tem suporte aqui Em cima da linha tensa de alta Eu vou realizar parcial aqui Apesar de ter feito um topo duplo Eu vou realizar parcial em cima do que seria Se eu conseguir, obviamente, se eu não fosse topado Ixi Entrou à vista Os compradores entraram batendo forte mesmo Ruim, hein VVAP defendeu legal, hein Isso aqui é um VVAP trap É um trap em cima do VVAP Ruim Ruim Bem ruim Eu sou obrigado agora A puxar o meu stop para essa máxima aqui Porque se a gente romper essa máxima aqui Nós vamos ter tentado perder o VVAP Vai ter sido rejeitado E isso vai ser um trap em cima do VVAP E aí o ruim é que tem resistência logo acima, né Que é a média maior de 80 Vale a pena tomar a posição? Eu não vou Eu vou esperar Eu vou deixar a compra máxima do dia Que eu vou topar a posição vendida e reverto para a compra Se isso acontecer Já está acontecendo VVAP trap acionado Eu sou obrigado agora a assumir 10 contratos na compra Saio da posição de venda E agora eu tenho que botar meu alvo lá em cima Tudo bem Vamos reverter a posição Buscar o alvo na máxima de sexta-feira Paciência, né Fazer o que? O que eu posso fazer? Não pode fazer nada O mercado chegou bem perto De realmente acionar um duplo topo e falhou O que significa que os vendidos nesse momento estão estopando as operações E isso eleva a possibilidade De que a gente faça realmente um movimento que seria esse aqui Para buscar aquela região lá em cima Tá, então nessa situação Precisei reverter a posição Vamos ver como é que vai evoluir esse trecho IRBR3 com 11% de alta Cruzes Uau, vai ser outro gap trap Outro one punch aqui Gol, 11% de alta Deciderio nacional Vou botar aqui no 10 minutos Já não é um one punch O outro papel que a gente já viu Quando ele está fazendo 10 minutos Isso aqui pode ser one punch Eu tenho que ficar bem atento O que mais? Veg não está com cara de ser one punch Banco do Brasil Banco do Brasil Sabesp não Raio não Lojas Renner Dei muito cedo Rente 3 Nada E isso Olha o futuro Futuro A minha reversão De posição Já está me ajudando Bastante Eu diria Vamos ver se a gente vai conseguir Buscar a máxima De cesta A gente está batendo No topo do canal Então não me surpreenderia Que a gente produzisse Algum tipo de correção Talvez fazendo isso E aí ficaria o dia inteiro Arrastando É possível que isso aconteça O fato é que o estocástico O cliente virou para cima No 2 Virou para cima No 10 E está virado para cima No 60 O que indica Vias mais altistas Para as próximas horas Talvez esse tenha sido O meu erro principal Ter desprezado 60 minutos Virado para cima E operado Na ponta da venda Ainda assim Eu sei que eu vou ter Uma resistência importante Nessa região aqui Que foi a zona que a gente bateu agora Agora que a abertura Dessa barra é enorme 74.890 pontos Tá É O alvo vai voltar para cá Gente Mais longo ainda É um alvo mais longo ainda O alvo vai voltar para cá Fechar esse gap Mas antes de fechar esse gap A gente tem uma resistência importante 75.805 Que é o que a gente está tentando retestar Daqui a pouco Parede de proteção Parede de proteção Se formando aqui No 2 minutos Se eu quisesse ser bem agressivo Eu poderia pensar em comprar Essa ruptura O stop Nessa mínima São 300 pontos Eu ainda tenho risco suficiente Para tomar mais uma posição E daí eu ficaria pesadamente comprado O stop aqui é mais curto 380 reais de risco Nessa operação Nessa terceira operação E o alvo Bom O alvo de uma parede de proteção É a amplitude Isso aqui Projetado para cima É um alvo longo Sem dúvida alguma Vamos olhar como é que estão Os papéis Que estavam fazendo o possível Os lampantes Entre eles Gol Tris Tris está muito bonita Falta 1 minuto e 55 Parece que não terminar assim Deu entrada no futuro agora Eu vou calcular aqui Uma possível entrada em Tris Quantas ações Eu poderia estar comprando Para riscar no máximo 500 reais 5 mil é muita 2 mil É em torno de 2 mil Então vou fazer o seguinte Vou botar 1.500 Entrada aqui Stop aqui Estou arriscando 420 reais Para tentar buscar 1 mil reais de ganho O índice futuro abriu a entrada Pelo parede de proteção Forte movimentação de alta 2 quentos constroindo a volatilidade Entrada acontecendo Stop fica abaixo Essa mínima aqui Vamos ver Só um movimento muito aquecido Conseguiria romper isso de cara Assim que sabe Tem que ser um movimento muito forte Muito aquecido Muito aquecido Movimento bem incomum Eu diria Então botei uma entrada em Tris Botei uma entrada Não botei entrada em Ciderurgia Nacional Vou colocar a entrada em Ciderurgia Nacional Faltam 20 segundos para esse aqui Antenar Então eu poderia calcular aqui Provavelmente também Com umas 2 mil ações Sim 2 mil ações Stop nessa mínima O alvo lá em cima Vamos ver se tem outros possíveis One Punch se formando IRB3 Não Não Esse aqui eu já mencionei que é possível Mas eu não gosto VEG3 Ou VEG3 VEG3 não interessa Aqui eu acho que Eu consigo colocar umas 500 Pronto 500 Se vão pensar a máxima Eu vou tomar essa posição Vão ser esses três One Punch que eu vou operar no início Não mais do que isso Esse futuro Deu uma travadinha Vamos deixar evoluir agora Se a gravação está ficando um pouco mais longa Do que seria o ideal E muito mais longo Do que seria o ideal Ninguém assiste tanto tempo de vídeo Aí eu vou estar falando sozinho O outro Deu uma travada Ruim Bem ruim Paciência Se eu for estupado aqui Eu perco 380 reais Está dentro do meu risco Aceitável Ó Perdi 380 reais Essa tentativa Foi uma tentativa boa Na minha opinião É uma tentativa válida Mas enfim Acabou dando stop Tudo bem Eu quero dar uma corrigidinha Lateral Para que então Consiga sentar em cima Da média móvel Agora como suporte E vire para cima de novo Não tem estresse O ruim é que no loss Já está um pouquinho Mais chato do que ser o ideal Dentro do meu controle de risco Mas é inaceitável VEG não rompeu TRIS Não rompeu Cidreja Nacional Não rompeu Vou olhar se tem algum outro trade possível Um papel que está me chamando Muita atenção Era CEMIG O CEMANAL Tinha fechado Bem interessante É CEMIG Está interessante Também um montante Eu vou deixar essa possível operação aqui Também aberta Aí dependendo de qual for acionada Eu cancelo uma das outras Com stop na mínima dúvida Esse futuro Está voltando a subir Foi só lá para me estopar mesmo Cruelidade Paciência Quando operam a dois minutos É muito frequente que isso aconteça Não tem problema Não tem nenhum problema ser estopado Por menos tu foi estopado com mais dinheiro Do que tu te permitiria originalmente Daí é um problema O que não é o caso Eu gosto muito de usar o período de 4 minutos Para mim é um time frame muito bom Melhor até do que os 5 minutos No 4 minutos também tem parede de proteção Eu tenho que ficar atento a essa ruptura aqui Mesmo trade Exatamente o mesmo trade Só que agora são 400 e São 500 pontos Então agora já é mais risco Eu poderia colocar aqui por exemplo Três contratos Nessa ruptura Com stop nessa mínima E o alvo Novamente Por esse parede de proteção Sigo Com o alvo lá em cima Aqui E aqui O mercado está forte O mercado Tentou cair aqui Tentou cair aqui Não conseguiu Os compradores defenderam Deu uma volatilidade Me tirou do trade Foi só para me sacanear O mercado está me perseguindo Faz parte Mas o mercado está forte Agora como já passa De uma hora de pregão Já aumento O meu time frame Vou sair Primeiro eu comecei em um minuto Fui para dois Agora eu estou em quatro Justamente porque vai diminuindo A liquidez Vai diminuindo A volatilidade As coisas começam a se tornar menos Menos Operáveis Digamos assim E daí a gente tem que começar A diminuir O nosso número de sinais Também Ciderio Nacional Não deu entrada ainda Tris 3 Não deu entrada ainda Veg 3 Não deu entrada ainda Cmig 3 Cmig 4 Também não deu entrada ainda Nesse futuro Segue fazendo esse movimento Aí Cmig 4 Cmig 4 Cmig 4 Cmig 4 Tchau. Falta um minuto e quarenta e dois para esse inquérito terminar. Se ele terminar assim, ele vai ser um inside bar dentro de uma direção autista com preços acima da média móvel de 80 no 10, acima da média móvel de 17 no 10, acima da média móvel de 17 e de 80 no 4. Isso aqui é um perfil completamente comprador, bullish quando eu tenho média móvel de 17 acima de 80 com preço acima da média móvel, você compra. Isso aí eu tenho que procurar para o sinal de compra. Aqui eu poderia fazer um tipo de trade chamado microtrade, que é uma operação bem curta que tem um alvo relativamente curto alvo de 80 pontos stop de 110 pontos é quase um scalping mas eu gosto de fazer isso não exatamente nesse ponto acho que esse ponto não está legal de ser feito eu gosto de fazer por exemplo quando eu rompo aqui para o mercado dar uma serenadinha com chance aqui seria um ponto que eu faria um micro scalping que eu rompendo a barra desses 10 minutos aqui isso vai acionar stop de todo mundo que vendeu nesses minutos aqui e aí empurra o mercado um pouquinho para cima e daí consegue bater no meu wall e eu preciso fazer uma barra vermelha como está sendo produzida aqui para mim melhora sim, agora sim essa barra vermelha aqui isso aqui me interessa o comprimento dessa máxima aqui me interessa esse comprimento dentro de um viés comprador que a gente tem basicamente também o sidebar aqui eu poderia trabalhar até o stop idealmente o stop que deveria ficar onde? deveria ficar abaixo na mínima desse candle aqui do sidebar e o alvo deveria ser o que? o alvo deveria ser duas vezes meu risco acima só que eu não posso operar um volume tão grande porque meu stop fica muito caro então aqui eu teria que reduzir para 5 provavelmente isso, para 5 e daí eu colocaria aqui meu alvo duas vezes esse risco acima meu risco estaria aqui estaria ganhando 245 reais para tentar buscar 430 reais e sim eu já poderia puxar inclusive o stop dessa outra compra aqui de 13 que eu estava considerando de fazer a partir desse parede de proteção também posso puxar essa entrada já para cá e posso colocar o stop disso tudo aqui abaixo também mas esse parede de proteção já está ficando desconfigurado ele deveria ele deveria romper no próximo nesse que ano que está entrando agora senão eu vou ter que cancelar essa entrada vai estar desconfigurado não vai mais ter um parede de proteção WEG não deu entrada e WEG não só não deu entrada como invalido o sinal 33 não deu entrada ciderurgia nacional não deu entrada ainda não chega a invalidar o sinal mas está perto disso CMG4 invalida o sinal cancela a entrada não é mais one punch não é mais one punch em si futuro deu entrada em si futuro acaba de dar entrada tomou a posição e o trade agora está agora agora eu estou um pouco mais digamos assim posicionado podemos por assim dizer nesse momento eu vou dar uma apagada em todas essas linhas porque elas estão começando a cansar o meu córtex pré-frontal apagar com esses fibros aqui também aqui também aqui também acabou de romper o que seria o parede de proteção o alvo dessa parede de proteção se a gente quiser ser conservador poderia ser essa amplitude aqui para cima o alvo está aqui bora as altas do dia gol a IRBR também tem alta forte vamos olhar a IRBR rapidamente e a IRBR parece construir um V15 isso aqui é um one punch também isso aqui é um one punch também eu poderia pensar em tomar aqui nessa altura com o alvo sendo essa amplitude nessa região se eu quisesse botar em 161 seria aqui não Lame 4 também está bonita raios 3 não Tots não lojas Renner não GND3 não CESA não CESA One Punch não é bem One Punch, né? CESA é um parede de proteção existe uma diferença entre os dois porque o parede de proteção não tem gap, o One Punch tem gap a gente não tem um gap aqui, então seria uma parede de proteção entrada aqui stop aqui vou voltar para o índice futuro e ver como é que ele está indo índice futuro é uma brincadinha agora é esperar agora é esperar mercado fez um primeiro movimento de alta na perna da manhã, que foi esse daqui fez um topo, voltou a subir, fez um novo topo e agora rompeu isso aqui acionou stop de todos os vendidos, inclusive o meu, e agora o alvo mínimo da forma como eu leio é esta perna aqui para cima, para cima, alternado, o alvo mínimo está aqui, 75,280 nessa região quando eu fui estopado eu reverti a posição para uma posição de compra fazendo a reversão dos meus movimentos três, 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 não acionou a entrada ainda esteja nacional nada já posso puxar a entrada para cá, poderia, mas já não é mais um One Punch tão fantástico assim CEMIG já invalidou CESEL está esperando que rompa TRPL4, recuozinho EQTL3 está bem fraca, EQTL3 nos últimos períodos, não está boa de operar, está bem frágil EQTL3 está fechando fora da banda inferior da Bollinger isso me interessa para uma operação de Day Trade é um tipo de Day Trade bem agressivo, eu sei PSSA3 estou comprando a PSSA3 para o FR2, preciso colocar a minha saída na máxima nos últimos dois dias que está aqui índice futuro, uau, que recuo, ah, vai bater stop, ah, que triste faça isso comigo faça isso comigo faça isso comigo não é legal da tua parte fazer isso comigo não é legal da tua parte fazer isso comigo o meu stop está abaixo da média hora e ao mesmo tempo abaixo da mínima desse candle é o stop correto se for stopado faz parte da estatística o vendedor bateu um pouco mais do que seria ideal Stop Agora a gente está chegando perto Do que seria o EVAP Zona de suporte Aqui Eu deixo uma ordem de compra pendurada Aqui Se o mercado vir Beliscar o EVAP, eu entendo que os compradores Vão dar uma empurrada e daí pode dar uma E picada, com essa e picada eu boto esses 180 Reais dentro Meu loja está bem chato Desagradável As minhas operações minhas do dia foram erradas Aquelas operações aqui nessa fase Aquela me custou uns 600 reais A minha venda aqui Eu não considero que ela foi errada Eu faria ela de novo Minha reversão de posição aqui está correta Isso aqui eu estou entendendo como um pullback Está para voltar a subir Então eu não estou muito preocupado com essa situação aí Com esse Q Pelo contrário Agora está bem perto do EVAP Vamos ver, ele vai bater aqui no EVAP Quando eu bater aqui no EVAP Vai tomar uma posição minha Fazer um micro-trade Fazer um scalpelamento Para ele dar uma repicadinha aqui Tocou Tomou a posição O alvo está 100 pontos para cima O stop 110 pontos para baixo É muito difícil que caia reto Mas pode cair reto Se cair reto vai ser mais uma tragédia para mim E caio reto Astonishing, como se diria Todas as outras vezes que o EVAP sustentou de forma tão eficiente os preços E agora vai falhar só porque eu tomei a posição Não, não falhou Foi para o alvo Maravilha Foi para o alvo Já deu uma melhorada no meu prejuízo inicial 180 reais de ganho aí Ainda não é o suficiente Para que eu sequer saia do buraco Eu me encontro Para que eu saia do buraco Eu me encontro O mercado tem que voltar para a máxima de sexta-feira Deve ser do buraco Eu gostei desse fechamento abaixo da média maior de 80 Para ter fechado aqui de novo Olha o duplo topo aqui no estocástico Lento Bom, o stop está aqui Esse stop correto Fechou abaixo do VVAP Primeira vez do dia Que a gente fecha abaixo do VVAP Reversão de mercado Se inscreva no canal 60 minutos continua sendo O comprador no estocástico 10 minutos Essa pressão de venda é chata Agora que eu queria a pressão Quando eu queria a pressão de venda, não vem Quando eu não queria a pressão de venda, ela vem Ela, cada cruel PS3, 15 minutos Bastante pressionado PS3, 15 minutos Bastante pressionado Cezã, não rompeu Cancela a entrada 3,3 Não rompeu Do topo no estocástico Não estou operando legal hoje Se for estopado, eu estou indo no meu dia Se for estopado, eu não vou fazer mais nada Não estou conseguindo entender bem o que o mercado está fazendo É melhor ficar de fora Eu entendo que aqui vai ter algum comprador Defendendo em cima da abertura desse quendo grande É para os compradores tentarem Segurar as posições aqui CEMIC não fez nada PS3 não fez nada Isso aqui não Está errado, não aperei esse PS3 hoje ainda Enquanto para aquilo no mercado até se assusta Mas eu não aperei o PS3 ainda hoje Aqui é TL3 Com proposição TRPL4 Nada TRPL4 ele ganha na entrada Vem por FR2 Gente, esse voto está muito perto de me tirar do jogo hoje Me tirou do jogo Saí do jogo no futuro, pessoal O dia hoje foi um dia de loss Não consegui recuperar Não entendi bem o que o mercado estava fazendo no início do dia Levei dois stops que me mataram Estou fora É isso aí Às vezes o trader toma loss Às vezes o trader entende que é melhor parar de operar Porque ele não está conseguindo Digamos assim Compreender exatamente o que está acontecendo dentro do mercado Estou aqui Um dia Em que eu infelizmente termino Indo para casa Ou melhor, já estando em casa Sem fazer mais nada Isso são 10h41 da manhã Não tenho mais nada a fazer Paciência faz parte Um abraço, gente Até mais Tudo de bom Tchau Tchau